E aí, onde estar tá também? Deixa eu pensar um pouquinho. Tá, eu tenho um Ezay Yumi, vai ter que ser aqui, de fato. Mano, se eu não fedar a early game, essa matchup contra a eco é muito ruim, viu, velho? O Amumu apanha pra eco pra caralho, mano. Aí, a partir do nível 6, eu tento dar um Parma CC nele. Mas a matchup é full do cara. Vou tentar fazer um full clearzinho, não fedar a early game. E se essa Yumi andar com o Noislate Game aí, mano, e eu ficar forte, vai ser o Dream, mano. Vamos tentar lançar essa braba, né? Deixa eu dar uma mordidinha na sua maçã. Vai, Cold. Morde, vai. Morde. Quero ver agora. Quero ver se eu mordei agora. Ah, porra, você é tão daivouma gay, mano? Isso aqui pode? Caralho, que doideira. Meu bicho também já morreu, já morreu tudo, velho. Acho que eu não tomo um invadido, um eco não, né, mano? Deixa eu ver se eu dou uma acelerada aqui, ó. A Mumuzinho Granada também faz dois campos, ó, galera. Calma só, não reseta aí, né, doidão? Senão fica feio pra nós. Tá, pela partida que eu joguei de eco, aquele momento, o eco já terminou o clear e eu ainda não, hein? Iot, please, buff o farm da Mumu. Deixa eu dar uma passada aqui sem bater no negócio. Vamos tentar ir naquele top ali, mano. O eco também tá aqui. Ele me casseta se ele quiser. Eu tenho prioridade mid e ele não, mas ele tem prioridade top. Como é que faz? Vamos só fazer isso aqui, mano. Só faz isso aqui, acho que é a boa. Pega o aronguejo e foda-se aquilo ali no top. Nossa, olha o spam, mano. O dedinho no flash não saiu, vocês viram, velho? E tinha uma fã que leona aqui também, mano. Mas tá bom. É, tá bom. Graças a Deus, mano, que nós pegamos essa kill porque eu vou conseguir ter esse recal aqui, ó. Se eu não consigo ter esse recal aqui, nós tá fudido, ó. E perdeu o arongue, aí eu acho que alguém pegou em algum skill ali. Acho que foi o quezinho do eco que pegou, se eu não me engano. Superdif. Dá pra imaginar essa leona aí, mano. Ela não apareceu o bot, tá ligado? Olha o tamanho da wave destacada aqui. A leona não vai perder nada, ó, mano. Olha o tanto que o roam dela foi boa. Isso que um bom suporte faz, mano. Não é falar direto. Teve play bot, CDOB. Vai reto pro mid, mano. Agora fodeu, mano. Vai ter um eco nesse bot. Eu vou ter que dar cover pra ele, se pá, hein. Nice. Olha o tanto que o double buff valeu a pena. Tô chegando. Tô chegando pro coverzinho. Tô chegando. Onde é que eu tô? Tem que morrer pra torre, mano. A Yumi também é melhor ela morrer pra torre. Só morrer pra torre. Safe, 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 safe. E nós nem deu XP ainda, mano. Safe, galera. Nós tentava sair, mano. O que vocês falam? E quase que deu pra mostrar, mano, o novo dream desse 2Q do Amumu, mano. Se eu consigo acertar o Qzinho naquele Aferius também ia ser lindo, mano. Porque foi flash Q1, aí eu daria Qzinho no outro, tá ligado? Foi quase. Ó, tinha uma QAnna aqui e um eco aqui. Porque o eco matou o EZ, tá ligado? Não sei se vocês viram. Eu faria tudo que eu fiz de novo. Faria tudo que eu fiz novamente. Tenho facilidade de repetir o que eu fiz. Puts, eu não sei com quem que eu jogo agora. Vou fazer com que eu tô climando pra cima e o set tá magrinho, magrinho, mano. Boa, boa. É isso aí que nós quer ver, mano. Tá, não vou fazer nada nesse top. Vou só formar pra baixo e ficar aqui perto, mano. Vambora. Vai dar boa. Tem drag viva, então vou tentar pegar esse dragão. Se der pra pegar, verdadeira benção. Se der pra pegar esse dragão. Posso usar a pressão do meu mid a meu favor, tá ligado? Bom, e a Leona tá, ó. Leona e eco pode mid, ó. Leona e eco pode mid. Ou eles estão aronguejo ou eles estão dragão, mano. É um desses aí. O fato é que a Irelia tem que dar B, né, mano? Deixa eu ver se eu posso botar a cara aqui. Ó, acabou de aparecer o rapaz. Fez o aronguejo. Eu não tô nível 6 e o eco tá, mano. Então eu vou só formar, ó. Tá, se o eco tiver dragão, galera, não tem muito o que fazer, mano. A não ser que nós vai depois, ó. Ó, não tem opressão mid nem bot. E aí, a gente tenta lutar esse dragão ou não, hein, mano? Essa é a dúvida do momento agora. Ixi, vai rolar dive. Vem em mim. Yumi! Ai, se desce tempo, tadinha, ela vai morrer também. Puta, dá pra ter imaginado essa leitura, hein, galera? Trolei, trolei, trolei. Dá pra ter imaginado isso aí. Deu pra ver a Kena descendo e ela não apareceu mid. Então, enquanto o cara não aparece mid, você tem que respeitar, tá ligado? Eu não respeitei. Agora fodeu, mano. Eu gastei meu R, não consegui sair vivo. Nasceu a Arauto. Não vou ter pressão top, mas vou ter pressão mid, creio eu, velho. Ih, rapaz. Caralho, aquele setão. Ele vai derivar o rapaz mesmo, mano? Pera aí que eu tô chegando. Eu vou guardar safe aqui, porque eu ainda posso tomar um invadizinho aqui, mano. A Kena não apareceu. A Leona tá ali. Nice, sidestep. Boa, boa. Passa a Leona, hein, mano. A Leona vai andar de mão dada com o suporte. Com o suporte não, com o jungle dos caras, velho. Pega a Arauto e solta mid. Então, mas como que eu vou pegar esse Arauto, mano? Tem uma Leona andando de mão dada com o cara ali. E a Kena desceu. Então, já que a Kena desceu, eu vou tentar ir a Arauto, mano. Porque tem hora que o K tá CD baixo e depois fica alto. É o novo buff do Amumu, mano. Acabou de entrar esse buff, tá ligado? Ele tem dois Qzinhos. Olha lá, taquei um, jazinho vem o outro. Tem pink aqui, puta merda. Mas eu vou fazer igual isso aqui, mano. Vamos usar full a pressão da Irelia a nosso favor, galera. Esse é o plano. A prioridade é nossa, hein, mano. Agora vamos seguir o plano. Pegar esse Arauto e tacar mid. Vai deixar a Irelia giga. Nice. Mano, agora eu não sei se eu faço o colhedor no protobelt também. Eu tô full nessa dúvida, velho. Tá que pariu. E a Leona já miou, mano. Essa Leona miar, você já tem que ficar viago. Olha isso, a Leona. Tentei, né, fazer um negocinho com o Sleaze ali. Levar uma torre, pelo menos. O colhedor vai dar mais dano, mano. O protobelt te dá, sei lá, um dashzinho. Um dashzinho é bom, talvez, pra sair da Leona. Pra sair do W do Eco. Cipar também. Puta, geral tá falando colhedor, hein, mano. Tá, vou fazer colhedor então, mano. Só voltar a farmar legalzinho. Puta, nem tem campo pra farmar. 50 segundos pro dragão. Tô pensando. O top caiu, mas ela levou o mid primeiro. Ó, tô aqui. Errou! Nossa, galera. Na hora do flash Qzinho, o cara usa um Wzinho pra pegar o matinho, mano. Qual a chance, família? Posso entrar o segundo round aqui nesse mid, ó. Será que ele caiu? Ah, rapaz, volta aqui, ó. Ficou bobo. Capazinho tá todo bobo, né, mano? Segundo item, galera. E agora, mano? O que que nós faz de segundo item, mano? Zonas pelo ativo e CDR. Então, tô pensando nesse quesito aí também. E o time dos caras também que for AD, tá ligado? Usar as zonas na hora certa da padalha. Calma aí, Afelis. Eu só quero limpar o wave. Pera aí. Tá, agora pode ter um eco e um Afelis aqui dentro da minha jungle lá quando eu for formar o sapo. Se eu morrer aqui, é pura burrice minha. Mas eu vou entrar, hein, mano? Essa leona tá foda, hein, mano? Olha a leona. Tinha duas wards da leona na minha jungle. Aí na jungle do cara ali só tem uma. Num cantinho bem que não dá pra ver nada, né? Aí tá bom. Não vamos reclamar também, não. Eita. Sai fora, doidão. Tá legal, Mumu? Denos é o primeiro jogo, mano. Ele tem dois Qzinha agora e tal, mas nada demais, tá ligado? Achei bem nada demais, assim. Mano, esse cara tinha que morrer, velho. Era muito importante esse sapo aí morrer. Vou nem usar a zoninha. Comparando aqui, ô, Denos. Os buffs da jungle aí de eco com do Amumu. O do eco é muito mais gostoso, tá ligado? Mas esse dois Q do Amumu aí é legal. Dá pra... Tá ligado? Dá pra... Mas mesmo assim não tá muito legal não, mano. Pô, queria não perder esses campos aqui, hein, mano. Mas não tem dano nenhum. Ou será que tem? Ó! Ah, não. A Yumi pegou um K? Aí a Yumi pegou um K de gold, galera. Ah, tá bom. Tá bom. Tá bom, tá bom. Ela fecha os itens dela mais rápido ali. Vai buffando a gente. Vai curando, né? Tá tudo bem. A Félix tá por perto. Dei meu dano. Se o Slyze quiser matar aqui, fica à vontade. Mas ele tá matando de lá. Não vou flashar. Não vou flashar. Não vou flashar. Eu volto nisso aqui, hein, mano. Ai! Tá ruim ou tá bom? Tá bom, tá bom. Se matar esse, vai ser esse praticamente. Ah, ele vai sair correndinho. Tá bom, tá bom, tá bom. Ô, voltamos pro jogo, hein, galera. Voltamos pro jogo. Eu só não precisava ter flashado, né, mano. Se eu soubesse que eu ia morrer, eu só aceitava. Mas tamo no jogo agora, hein. Achei que eu tinha ult, mano. Eu joguei como se eu tivesse ult, velho. Eu ia dar flash R no cara. Aí na hora que eu apertei o flash, eu não tinha R. Tá que pariu. Ainda bem que deu certo. Que nós mata esse cara sem precisar da ult. Ô, se precisar da ult, nós outra. Mas só se precisar. Safe. Mano, é, Silvio podia tanto andar comigo perma aqui agora, mano. Que aí vocês iam achar que a Mumu é boa, mano. Mas brigadão pela brava. Uh! Tem o Ayumi dentro de mim, Zé. Você não vai me dar aí cá, não. Salve do xaropinho. Foi o xaropinho, mano. Mano, quem que é xaropinho mesmo, mano? É do... É do ratinho, né, mano? O xaropinho, mano. Só que eu não lembro como é que era a voz dele. Que isso? Beleza. Didi. Jogão, galera. Olha o a Mumuzinho funcionando. Tudo bem que isso foi carregado aqui pela Ayumi e pelo Sleaze, uai. E vocês lembram que eu falei que aquele shutdown de mil lá, cara? Ayumi pegou no eco não era tão ruim, mano. Por incrível que pareça, velho. Tem uns campeão de pil que quando pega shutdown eu gosto, mano.